Hoje nós vamos conhecer a Luciana e a Fernanda, duas irmãs que tiveram a ideia de criar uma escola na cidade de São Carlos. Tudo começou no ano de 2003. A Fernanda já morava no interior e trabalhava como professora de inglês. E a Luciana já trabalhava em uma escola de educação infantil a 230 quilômetros na capital paulista. E foi aí que as duas resolveram se unir e montarem a primeira unidade da escola. E aí a gente, na verdade, pensou em criar uma escola onde a criança tivesse, além da educação formal, ela tivesse um ambiente acolhedor, preparado para ela, que ela se sentisse à vontade, que os pais se sentissem bem. Então foi daí que surgiu a Escola Planeta Kids, pensando na educação do aluno, da criança, e pensando também no bem-estar dele, criar um ambiente realmente acolhedor para que ele se sentisse bem. E segundo a Unesco, a qualidade e a igualdade continuam sendo desafios cruciais a serem enfrentados. Uma vez que ambos são essenciais para atender as necessidades do país e para a construção de uma sociedade de conhecimento. E foi pensando nisso que os diferenciais dessa escola foram surgindo. O berçário, a educação infantil, o ensino fundamental e tudo isso em um período integral. Com recriação, atividades, alimentação completa, fisioterapia para o berçário, aulas de dança e mais uma infinidade de atrativos. Além de uma mini fazendinha onde as crianças podem interagir com os animais. Para uma escola alcançar um sucesso, ela ter, na verdade, realmente ser diferente e sair na frente, eu acho que é importante, fundamental, uma equipe atuante, uma equipe atuante e presente. Desde a direção, a coordenação, os professores, nós estamos aqui em tempo integral, eu acho que isso é o grande diferencial. Então, nós acompanhamos a rotina do aluno, todas as atividades que eles realizam, os professores também sabem da nossa presença aqui, que é fundamental, e os pais também têm livre acesso à escola. Hoje é muito importante, na verdade, as escolas terem essa preocupação, porque as crianças passam a maior parte do tempo conosco. Então, uma alimentação balanceada, um acompanhamento de uma nutricionista em tempo integral na escola é de vital importância. E também, porque hoje em dia, nós temos crianças, atendemos os alunos, eles têm, às vezes, algum tipo de restrição alimentar ou alergia. Então, nós tendo uma equipe preparada para isso, a gente consegue atender, realizar substituições, os pais ficam muito contentes e o cadáver é feito especialmente para eles. Pensando também em uma educação inclusiva, a escola conta com uma equipe multidisciplinar, que promove uma aprendizagem significativa para todos os alunos. Nós aqui trabalhamos com inclusão, e nós percebemos, no dia a dia, o quão isso é importante para as crianças, o quão isso é importante para os professores, porque é uma troca muito boa, e a gente percebe a evolução dessas crianças no dia a dia, na aprendizagem delas. Então, na verdade, todos ganham com a inclusão. Nosso objetivo é oferecer uma educação de qualidade, que favoreça a autonomia, valorize as diferenças, pautada no compromisso, afeto e confiança. E para manter o crescimento e a referência em educação, nada melhor que ouvir a opinião dos pais sobre a importância do espaço coletivo dentro das escolas. Tenho um filho com alergia a ovos, e a escola foi fundamental para que ele superasse esse problema. Com o passar do tempo, eu percebi que a escola tinha outros atrativos, como o ensino. E aí, meu filho continuou na escola. Quando eu busquei uma escola para minha filha, eu queria uma extensão da minha casa, um lugar com conforto, higiene, educação, carinho. E tudo isso eu consegui aqui. A minha filha ficou aqui desde os 5 meses até os 10 anos. Ela só saiu quando ela foi para o Fundamental 2, que na época a escola não oferecia. Olha, uma educação que principalmente leva em consideração a criança em toda a sua integridade, o seu pensar, o sentir e o agir. Portanto, uma criança, quando entra numa escola, ela tem que ser acolhida dessa forma. Se ela está no pátio, ela precisa ser observada. Se ela está em sala de aula, ela precisa ser cuidada. Nas refeições. As crianças estão sempre em interação. E uma boa escola, ela vai tentar olhar para isso e atuar não só na aprendizagem acadêmica, mas em todo o processo socioemocional da criança. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece que a educação é um direito para todos. Por isso, é saudável e necessário que novas escolas surjam com um único interesse, transformar a educação de nosso país. Com o crescimento da escola, veio a necessidade de abrirmos uma nova unidade, a unidade 3, que vai atender os alunos do Fundamental 2. E o Fundamental 2 surgiu de uma vontade nossa de dar continuidade na educação de nossos alunos e também atender um desejo dos pais que acreditam em nossa proposta pedagógica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto